Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vou fazer um vídeo hoje mostrando todos os produtos que eu uso todos os dias. Por que aquele negócio? A gente tem vários produtos, mas não são todos os produtos que a gente usa todos os dias, tipo máscara. Você não vai colocar máscara na tua cara todo dia. Então eu vou mostrar realmente o que eu uso sempre. Vou começar pelos cabelos. Lógico, de shampoo, condicionador, mas antes de pentear, tira a toalha do cabelo, lave o cabelo todo dia, porque o cabelo é muito oleoso. Mesmo com as luzes ele continua muito oleoso. Então o que eu uso? Eu uso o Silver Blonde, é um living da Vult. Paguei super baratinho nele, já tá até menos da metade aqui. E ele é pra cabelos descoloridos igual o meu. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Oxê, caiu tudo aqui. Tá vendo? Ele é assim, ó. Tá vendo? Tem um cheirinho muito bom, rende muito. Só com um despegado, coisa assim. Passou na mão do seu dedo. Passa no meu cabelo, você como eu tô com o cabelo assim, né? Pra trás, o cabelo tá molhado, aí você faz assim. Aqui é bem pouquinho, tá gente? Assim. Passa aqui assim, trará. E fica muito fácil de pentear. Ele também protege contra os raios, protege o cabelo, né? E, vamos lá. Na pele, o que eu uso? Na pele do rosto. Eu comprei dois produtos, na verdade a linha daquela, deixa eu ler aqui, da Clear Skin Professional da Avon, eles são três produtos na linha, né? O que, não sei agora se são três ou quatro. Mas geralmente pra pele é o quê? É o sabonete líquido pra limpar, é o esfoliante, o tonificante e o hidratante. Eu comprei dessa linha o esfoliante, esse daqui, tem o marcadinho número um nele, e o hidratante, que vem o marcadinho número três. O tônico, o tonificante dessa linha, ele é igual aquela, aqueles negocinhos de tirar maquiagem, sabe? Aqueles negocinhos redondinhos, tipo o lenço com o decido. Então, ia acabar muito rápido. E era mais caro do que esse que eu comprei. Então, na Avon mesmo, eu comprei esse daqui. Ele é enorme, ele rende muito, tipo, olha só isso daqui, faz meses, meses que eu tô usando. É uma loção adistingente, que tem a mesma função daquele, do número dois, dessa linha, daquele Skin Professional da Avon, e é bem mais barato. Então, assim, eu recomendo vocês comprarem assim, compra então a linha um, né? A linha um, o número um desse, aí com o dois você usa esse, e o três, esse daqui. Eu não tinha cuidado com a pele, até um tempo atrás. Aí eu comecei a revender IES, né? Agora até já parei, mas eu comecei a revender, e aí a cada tantos reais que eu vendi, eu podia levar uma cliente lá pra fazer limpeza de pele com os produtos deles. E aí eu fui, e eu acabei fazendo também. É a mesma qualidade desses da Avon. Aliás, eu acho que o hidratante deles é melhor, eu me senti melhor passando, mas mesmo assim, é quase a mesma coisa. Então, eu me senti tão bem que eu falei, não, agora todo dia eu vou fazer. Então, todo dia eu tô fazendo a limpeza de pele. É chato? É, é um porra, é um saco. Só que você sente a diferença na tua pele. Você vai, então primeiro você lava com sabonete líquido, aí você vai, passa o esfoliante, tira o esfoliante, seca, passa o tonho e hidrata. Dá uma diferença enorme, eu recomendo pra todo mundo. Vem no canal o da Avon, eu sou remendedora, mas eu não sei mais qual tá o valor deles, mas com eles. Tá? Gosto bastante desses produtos, são baratos, não são caros. Eu nunca experimentei produto caro. De limpeza de pele, eu só experimentei da Avon e da Yes. Os dois são praticamente a mesma coisa. Então, vamos passar. Agora, pro Corpitcho, eu uso ainda o da Yes, esse hidratante iluminador, so sexy. Gente, ele, iluminador, mas pra vocês, eu não vou ficar saindo igual a Valência que eu vou posando por aí, não. Vai estar já acabando, tá vendo? Por aqui, ó. Tá bem, já foi bastante bem. Eu uso todo dia também pra hidratar. E ele dá um efeito legal na pele, não fica super brilhoso, não fica. E ele tem o cheiro, gente, espetacular, que fica na pele. Tem uma mulher lá do meu trabalho, que ela comprou comigo, ela também é apaixonada por esse cheiro, e ela fala que o pijama dela fica cheirando lençol, fica cheirando, e o cheiro é maravilhoso. Então, recomendo, eu não revendo mais, mas eu recomendo que vocês comprem. Eu tenho tanta colônia, corto o hidratante, mas eu prefiro o hidratante. Ele é mais barato, o hidratante é R$25,00, só o hidratante é R$240,00. Ele é muito. Quer ver, ó. Ele é assim. Tá vendo? Ó. Ele não tem um mega brilho no passado. Tá vendo? Ele não fica um mega brilho. Ele fica uma coisa saudável, fica uma coisa legal. Agora, eu só vou usar mais dois produtos. Um que eu comprei mês passado, que eu estou loucamente apaixonada, é a cera de triptirma de unhas e cutículas da Granado. Essa cera, gente, é de Deus. Ó. Eu uso todo dia. Eu fiz até, né, a resenha. Não sei se já foi... Você deve ter ido lá, porque eu vou colocar esse vídeo mais pra frente. É... É muito bom. Você vai, ó. Você pega assim. Ele é uma serinha mesmo. Você passa assim um pouquinho. Não dá nem pra ver, tá vendo? First, não dá pra ver? Nossa, tá vendo? E aí você passa assim, ó. E toda até absorver. Dá uma hidratada. Minha mãe tá apaixonada, que é um pra ela. Rendi muito. Eu paguei alguma coisa em torno de 13 reais nele e recomendo, tá? Eu uso juntos a que eu esqueci no escritório. Eu só tinha um. Aquele Miracutico. Não sei lá como é que fala. Aquilo da Avon. Que a Mari até colocou no... nos top top dela de 2010. Eu uso aquele também junto com esse. Eu deixo os dois lá no escritório, então eu vou passando ao longo do dia. E por último, que eu também já fiz resenha, já coloquei no blog, mas eu acho que por vídeo é sempre melhor de visualizar, é a polpa hidratante para os pés de castanha da linha Natura Evos. Na verdade, eu tinha um pé normal até um tempo atrás. Só que a minha mãe tinha um pé extremamente seco, padrão, é muito escama, descasca, era uma boa. E o meu começou a ficar assim. E eu tinha esse daqui, é pronto entrega, porque eu revendo natura. Então eu tinha pronto entrega. Aí como eu ia viajar, meu pé estava horrível para eu ir viajar. Então eu fui e perguntei para as meninas se alguém já tinha experimentado esse daqui. Elas falaram que era ótimo, eu fui e peguei para mim. E realmente é ótimo. Eu estou usando todos os dias. Vou mostrar aqui para vocês como é a consistência que eu falei que é meio pasta. Está vendo? Está saindo. Eu não vou desperdizar, porque agora eu não vou passar, mas é assim. Ele está saindo... É R$20,00. Acho que é R$21,00. Deve ser R$28,00. Se eu não me engano. Vem 75 gramas, rende muito. O cheirinho dele é ótimo. E são esses produtos que eu recomendo para vocês, que eu uso realmente todo dia. Tirando shampoo, condicionador, sabonete, perfume, desodorante. Isso é o que além eu uso. E é isso. Um beijo para vocês e tchau.